Hoje voltei com uma nova casa, agora é um lugar novo, eu demorei bastante para achar um lugar onde tinha altura, para eu fazer uma casa com uma passagem secreta para poder ir para um lugar, outro lugar, na verdade para poder fazer uma passagem secreta, por exemplo, vamos imaginar que no Minecraft Exploration League tivesse bandido, não tem né, tirar o modo aqui, vamos entrar em casa, eu acabei fazendo errado aqui a porta, tem entrada, então por isso que daí não deu muito certo, como vocês veem, eu botei flores aqui na fachada, mas aqui essa árvore eu não plantei, eu já tinha aqui, E o que daí eu também botei uma lâmpada aqui né, botei lâmpadas ao redor, porque eu fiz a casa de pedra e o teto de folha, não é da árvore não, a maioria é que eu botei mesmo, isso aqui eu botei por causa daí, era uma dificuldade para controlar essa lava aqui que eu botei aí, eu botei um fogão a lenha, que daí, que eu me lembro, eu botei uma chuva aqui, eu botei um fogão a lenha, que daí eu botei um fogão a lenha, uma chaminé, uma chaminé ali ó, a chaminé ó, o bologão tá ligado, vou botar assim porque senão vem a luz aqui ó, então tá aqui ó, a mesa, eu botei essas tochas embaixo para porque daí, ficava ruim aquela coisa lá embaixo, aquele escuro lá embaixo, aqui ó, aqui a cama, e aqui ó, comidinha gostosa vem aqui, nem precisa aí sentar lá, e olha outra coisa boa, TV, tô achando aqui, ficar também um pouquinho mais quentinho, e aqui ó, lago à beira da cama, o que que é isso né, uma piscina né, na verdade por causa dele eu peguei de um laguinho que tinha aqui, daí eu dividi o lago, o metade veio pra cá, mas eu não peguei toda a água do lado, na verdade eu peguei, por causa que daí eu fiz uma passagem pra entrar aqui, uma boa parte da água, o resto da água do lago que tinha lá, ó, aqui é, pra sair né, opa, não tá querendo sair, ah eu acho que é por causa disso aqui ó, ele faz parte de uma outra coisa, por causa aí, o túnel, o túnel de passagem, é assim mesmo tá, por causa aí, a água da piscina, a água, tá do laguinho, aqui já termina a água, aqui ó, a passagem, daí eu fechei aqui, já era aqui mesmo, já era assim ó, daí, eu só fechei aqui, já tá aberto, antes já era, antes era noite, como vocês viram na apresentação, vamos ver a hora, 5 e 38, já tá dia, então deixa eu ver aqui, ó, botei tocha, pra ficar mais claro aqui, eu só lembro que era quando eu cheguei aqui antes, aqui é a entrada do túnel, de onde eu vim, pelo caso daí tá chovendo, daí, não, não no jogo, é ótimo, pelo aqui, aqui, aí, eu tocha por causa daí, tudo tava meio, escuro, aqui ó, pelo caso daí, eu peguei uma parte do, do oceano, daí eu peguei uma partezinha pequenininha do oceano, e ó, ele até demorou bastante, pra fazer essa parte aqui, tem várias tochas, porque era de noite, era noite, era noite, era noite, quando eu fiz aqui, eu poderia ter feito umas construções aqui, ter feito uma casa de colônias, eu fiz só essa casa forte aqui ó, vermelha, representar a casa forte, e, é aqui, a passagem secreta, nesse muletão gigante, onde tem até tocha, conhece até um, tem um pergido lá daqueles livros, coisa assim, e das coisas lá, aqui ó, opa, ó, eita, pensou que a entrada daqui é só que não, eita, opa, e aqui ó, e aqui, ó, é um dia passagem secreta, vamos perceber que vai estar meio escuro, só que, abriu uma luz, bem secreto, parece o paraíso, né, parece aqueles livros lá, aquele filme, é, é, viagem ao centro da terra, né, olha, tocha, luz, água, principalmente água, botei uma piscinha aqui, é como se fosse o, banheiro, na entrada do banheiro, né, esquisito, né, eu preciso botar água, e, na água, eu fico como se fosse banheiro, né, chuveiro, daí ó, entrei aqui ó, aqui é o quarto, deixa eu ver se eu botei, a não, ataque não entra por causa que daí é a cama, né, botei aqui por causa que daí eu tentei fazer, ver aonde vai, é, dá pra ver a visão de fora, eu não botei a TV, só que eu vou tentar botar agora, tiro um bloco aqui, pego aqui, aqui ó, TV, aí ó, TV, como eu já mostrei, liga e desliga, tem uma coisa com as tochas, outras coisas, aqui, a cozinha, forna, fogo e malenha, aqui não tem chaminé, não tem, aqui ó, a mesa, e aqui, tá, e aqui, o grande, a grande parte final, aqui, da, passarela secreta, aqui, o sofá, tem que ver que é meio que umas camas, né, na verdade, por causa que daí eu botei aqui um, o sofá e aqui as, as, os, os, o travesseiro, daí aqui as TV, duas TV, e aquilo ali a passagem pra ver lá fora, então é isso, né, na verdade isso aqui eu queria, não sei fazer o que, não sei, quando eu tava fazendo o túnel, era escuro, quando eu tava fazendo o túnel, o túnel era bem escuro, aqui a passagem, tá, e é isso, né, pessoal, opa, e é isso, obrigado por mais, essa visualização aí, compartilha, inscreva-se, não sei o que é esse like mais, bota, dá um like, e é isso, é isso, pode até mostrar de novo, a visão de cima, eu vou mostrar, quando eu conseguir aqui, eu quase consegui, opa, aqui, deixa aqui meu amor, mas já dá pra ficar em secreto, aqui ó, aqui a altura, e ali, mais pra cá, é a casa, e é isso, obrigado pela visualização, e é, tchau.